olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 9 uma duas três quatro correntinhas um ponto alto duplo nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto duplo tá no ponto seguinte ok uma duas três correntinhas agora vou trabalhar aqui onde tem os três pontos altos duplos tá então aqui no primeiro eu faço um ponto alto duplo aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo ponto no seguinte eu faço um duas lançadas vou vir aqui tá um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo ouvir aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto duplo no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas no mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui eu tenho três pontos ver eu mais um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo eu faço um ponto alto duplo aqui no seguinte eu faço dois pontos altos duplos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no segundo o seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas vou vir aqui onde tem dois pontos tá então aqui no primeiro eu faço dois pontos altos duplo então aqui estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no começo tá bom então aqui no seguinte eu faço um faço as três correntinhas e começo a repetir novamente a mesma coisa então eu fiz aqui as três correntinhas equivalente a esse daqui que eu acabei de fazer aqui você vai fazer igual a mesma coisa tá depois é só seguir fazendo quatro pontos ver separado de quatro correntinhas então agora vou fazer a carreira 10 uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo e aqui no mesmo lugar um ponto alto do aqui no seguinte um ponto alto do uma duas três correntinhas ouvir aqui na segunda correntinha por um aqui na segunda correntinha um ponto alto do ok uma duas três correntinhas aqui no ponto alto duplo vou fazer um ponto alto do aqui no seguinte um ponto alto duplo no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo lugar aqui ok ouvir aqui passa um ponto alto duplo 4 correntinhas no mesmo lugar um ponto alto duplo duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo 1 2 3 4 correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo 1 2 3 4 correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo então nessa carreira eu vou ficar com essa carreira eu vou ficar com essa carreira eu vou ficar com três pontos ver e bom anteriormente tinha falado errado tá aqui é um ponto ver de quatro correntinhas não separado com quatro correntinhas tá bom então aqui seguindo vou vir aqui nesse primeiro ponto alto duplo 1 ponto alto duplo no mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte um ponto alto duplo ok agora eu faço três correntinhas então aqui eu pulo uma correntinha no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas então aqui eu já vou repetir tá a mesma coisa que eu fiz ali no começo aqui no primeiro eu faço um aqui eu faço dois no mesmo lugar e aqui eu faço um ok então olha só a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também e o restante daqui dessa correntinha em diante é só repetir ok carreira 11 uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo e aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas popular uma correntinha ouvir aqui na seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinha eu pulo aqui uma correntinha um ponto uma correntinha vem aqui na correntinha seguinte um ponto alto duplo ok uma duas três correntinha aqui nesse primeiro ponto um ponto alto duplo aqui eu vou fazer os cinco pontos tá eu vou só desatar esse nós já volto então aqui eu fiz os cinco pontos ok um pra cada ponto duas lançadas vou vir aqui vou fazer o ponto ver um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo vou vir aqui e vou fazer mais um ponto aqui e vou fazer mais um ponto ver aqui dois três quatro correntinhas no mesmo lugar mais um ponto alto duplo então aqui vou ficar com dois pontos ver ok apenas dois vou ficar com dois vou vir aqui e vou repetir um ponto alto duplo para cada ponto aqui dois três quatro e aqui cinco OK uma duas três correntinhas por um ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas então aqui vou fazer a mesma coisa por uma correntinha um ponto alto duplo uma correntinha venho na correntinha seguinte um ponto alto duplo ok uma duas três correntinhas então aqui já cheguei no meio tá bem na ponta então um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo no mesmo lugar um ponto alto duplo e vou fazer aqui um ponto alto duplo em cada ponto tá então aqui eu tenho que ficar com cinco pontos ok então essa parte aqui é a mesma desta ponta aqui tá onde eu comecei então vocês vão repetir dessa correntinha em diante ok